Nessa data, a Delegacia de Homicídios conseguiu apreender um menor de idade que confessou a prática do crime relacionado a um corpo encontrado no Rio Preto no último domingo, dia 11. O adolescente infrator de 17 anos confessou e deu detalhes da ação criminosa que culminou na tortura e na execução dessa vítima que também tinha 17 anos. Pelo que nós conseguimos extrair das declarações, a motivação do crime está relacionada a um roubo que teria sido praticado pela vítima dias antes e como punição dessa conduta, ele acabou sendo julgado e executado por esse adolescente que é envolvido com tráfico de drogas naquela comunidade, na localidade do bairro União e se intitula ali como uma espécie de protetor e de xerife do bairro. Então, por conta disso, ele aplicou essa punição à vítima. Nós conseguimos também levantar e apurar, inclusive com as provas técnicas, que a vítima foi brutalmente torturada e depois de ter tido as mãos amarradas e ter sido amordaçado e finalmente ter sido lançado, jogado nas águas do rio. Inclusive, a causa da morte foi o afogamento, o que conduz à conclusão de que ele foi jogado no rio ainda vivo. O cadáver apresentava evidentes sinais de traumatismo, ele foi duramente golpeado, inclusive na parte posterior do crânio, o que possivelmente levou a uma situação momentânea de desmaio, fazendo com que o autor acreditasse que ele já, talvez, já estivesse morto. E por isso, então, ele foi lançado nas águas do rio. Esse adolescente, ele vai ser apresentado ao Ministério Público e à Justiça para tomar as providências de praxe que são relacionadas e específicas com relação à legislação menorista.